Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, abrindo as portas do tribunal para você. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar de um evento que o TCM vai promover em novembro sobre transição de mandato. Também o tribunal instituiu o plenário virtual e vamos mostrar o que aconteceu na primeira Câmara, na segunda Câmara e também no pleno do TCM. O programa TCM Notícias está começando agora. Muito bem, nosso primeiro assunto aqui no programa TCM Notícias, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás vai realizar no dia 19 de novembro, no Centro de Convenções em Goiânia, um evento transição de mandato. Serão ministradas palestras sobre as obrigações dos gestores, projetos, obras e execuções, transparência, entre outros assuntos. Quem falou sobre o tema foi a superintendente da Escola de Contas do TCM, Vivian Borim. Veja. No dia 19 de novembro, a partir das 8 horas, nós estaremos no Centro de Convenções, no Teatro Rio Vermelho, realizando um conjunto de painéis para tirar as dúvidas sobre esse processo, esse momento em que faz a transição do gestor de 24 para o gestor que iniciará suas atividades no ano de 2025. Então, nós estaremos palestras sobre as contas, qual é o impacto dos contratos nós, nessa transição, principalmente, Lopes, para garantir a continuidade dos serviços públicos. Os serviços continuados devem continuar, para que a população não perca. É importante lembrar das obras também, que estão em execução. Isso tudo nós falaremos lá. E, em relação também, Lopes, qual é o impacto desse processo, judicialmente ou juridicamente, para o gestor. Existe uma instrução normativa no Tribunal de Contas dos Municípios, que rege essa matéria. Então, é importante que todos fiquem atentos às responsabilidades lá escritas. E nós estaremos o dia todo detalhando à minúcia o impacto disso para o gestor, aquele que vai passar pela transição. É uma forma de facilitar a vida dos prefeitos que vão sair, dos vereadores também, daqueles que vão entrar? É uma forma de facilitar, pois ele vai ter a clareza, a clareza do processo, para que não reste dúvidas do que ele deveria ter entregue e para garantir a população que tenha continuidade dos serviços. E acompanhe agora a votação da Primeira Câmara. A Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 53 processos da pauta número 121, terça-feira e 24 de setembro. Participaram da sessão o presidente e conselheiro Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Rames e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do Ministério Público de Contas José Américo da Costa Júnior, além da secretária de plenário Lorena Simão e a tradutora de Libras, Vanusa de Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, o TCM instituiu o plenário virtual para discussão e votação dos processos. O secretário Gustavo Melo Parreira falou sobre o que muda a partir do plenário virtual. Acompanhe. A principal melhora na questão do plenário virtual é a transparência, pois o cidadão e o jurisdicionado podem acompanhar no nosso site quais os processos estão na pauta da sessão daquela semana, quem são os conselheiros, inclusive até quem já votou. O voto em si ele só consegue ver depois que a sessão é finalizada que o sistema vai gerar o acórdão. Mas ele consegue acompanhar quem votou, quem são os conselheiros, quem é o procurador que se fez presente na sessão. E isso, além de ela dar agilidade operacional aqui para as nossas áreas, porque tem menos interação humana, vai reduzir também a quantidade de erros. Então, é um processo mais automatizado, é mais eletrônico. Então, ele dá mais fluidez para as atividades do tribunal como um todo. O conselheiro pode votar a qualquer hora? Sim. A sistemática funciona da seguinte forma. A gente publica a pauta normalmente na quinta-feira da semana anterior. A sessão de votação ocorre durante os cinco dias úteis da semana subsequente. O conselheiro vota em 24 horas em qualquer dia da semana. Aliás, ele tem até o quarto dia útil da semana para votar divergente, se assim quiser, ou se for concordar com o relator, até o final do quinto dia útil. Veja agora o que aconteceu na votação do pleno, nas discussões dos processos das câmaras municipais e também das prefeituras. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 53 processos da pauta nº 122 na sessão de quarta-feira, 25 de setembro. Presentes o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota, Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Pedro Bastos e Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho, o secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. Professores de Valparaíso no entorno do Distrito Federal acompanharam a sessão e a aprovação de dois processos de incorporação de gratificações à aposentadoria. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, o Tribunal de Contas criou o chat DOC em parceria com a Universidade Federal de Goiás. O TCM está investindo em inteligência artificial. Me acompanhe nesta reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está investindo em inteligência artificial para agilizar a análise dos processos. O professor e doutor Celso Camilo, da Universidade Federal de Goiás, fez palestra sobre o tema em uma ação da Superintendência de Tecnologia da Informação do Tribunal e Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG. Participaram o presidente e vice-presidente da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Joaquim de Castro, conselheiros, procuradores e servidores. Marcelo Oliveira, superintendente de TI, e o assessor César Augusto falaram sobre a Comissão de Inteligência Artificial que foi criada no TCM, do laboratório e do que está sendo desenvolvido até o momento. E agora com o LIA, que é o Laboratório de Inteligência Artificial que nós criamos, até o final do ano, nós pretendemos soltar novas funcionalidades dentro dos produtos que nós já temos, né? Seria o colare, o mestre, o próprio processo eletrônico. Então, a tendência é que o tribunal dê um salto tecnológico, de eficiência, economicidade, rapidez, né? Então, assim, ainda vamos ter muitas novidades, muita coisa a apresentar para a sociedade e para o nosso servidor, né? O professor César Camilo destacou a importância da inteligência artificial na sociedade e no meio jurídico com o lançamento do ChatDoc no TCM. O ChatDoc, ele auxilia o usuário a entender o conteúdo dos documentos em PDF. Então, você pode perguntar para o PDF, seja edital, seja processo, o que está naquele PDF, facilitando assim, agilizando assim, as informações, a extração das informações que estão naquele documento. Então, a ideia com o ChatDoc é que o TCM tenha processos mais ágeis, porque o usuário pode ter mais produtividade a partir do chat. A partir do momento que você tem ferramentas tecnológicas, principalmente da informação capaz de auxiliar os auditores, auxiliar os membros do Ministério Público, aos conselheiros, isso aí dará agilidade nos julgamentos, nas pesquisas, e isso é importante porque a sociedade tem também condições de ver aquilo que nós estamos produzindo aqui com maior rapidez. Então, eu quero cumprimentar aqui a Universidade Federal, o professor Celso Camilo, nosso pre-intendente Marcelo Oliveira, que estão trabalhando no sentido de modernizar cada vez mais o tribunal e também colocar à disposição, tanto dos servidores como da sociedade, ferramentas importantíssimas como essa. E o dado importante que falaram agora, já está, já pode ser utilizado pelo tribunal internamente aqui, já pode ser utilizado. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Agora, o que aconteceu na Segunda Câmara. Sob a presidência do conselheiro Valcernou Braz, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 72 processos da pauta nº 123 na sessão de quinta-feira, 26 de setembro. Também participaram os conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite, a secretária de plenário Daniela Diniz e a tradutora Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, estamos encerrando o programa TCM Notícias. Como você viu aqui no nosso programa desta semana, a instituição do TCM do Plenário Virtual e também deste evento que vai acontecer em novembro no Centro de Cultura e Convenções em Goiânia sobre transição de mandato. É importante que você, vereador, que você, prefeito, participe deste encontro, todos os secretários também, todos os servidores da Prefeitura, para saber tudo o que é importante fazer nesta época agora, no final de mandato, quem vai entrar na Prefeitura a partir do próximo ano, quem vai sair na Câmara Municipal também. E os nossos contatos estão aqui para que você fale com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. Legenda Adriana Zanotto